E vai ser a nossa última aula teórica desse módulo, desse segundo módulo. Aí, semana que vem, então, a gente tem aula prática, a gente tem, na outra semana, a revisão e a prova. Tá legal? Bom, então eu vou colocar para gravar. Boa tarde, turma. Boa tarde nessa sexta-feira chuvosa. Não sei se está chovendo aí também em Barbacena. Aqui em Belo Horizonte está meio chovendo, para de chover. E nesse chove-no-molha, a gente vai falar de patologia mamária. Eu coloco aqui, já logo nesse slide de abertura, a imagem representando o sexo feminino, mas também representando o sexo masculino, para lembrar que patologia mamária é uma doença que pode afetar tanto o sexo feminino quanto o masculino, porque ambos possuem mama. A patologia mamária não é parte do sistema genital feminino. Ok? Só para não criar confusão nisso aqui. Obviamente, como as mulheres desenvolvem completamente as mamas através do estímulo dos hormônios sexuais femininos, elas têm muito mais patologia mamária do que os indivíduos do sexo masculino. Mas a gente não deve esquecer que ambos podem sofrer doenças nas mamas, inclusive o câncer. A linha norteadora da nossa aula de hoje vai ser falar sobre câncer de mama, e falar sobre a prevenção desse câncer de mama, o diagnóstico precoce, e falar sobre diagnósticos diferenciais do câncer de mama. Então, apresentar a patologia mamária fazendo uma comparação. Isso é câncer, isso não é câncer, isso pode evoluir para câncer de mama, ou isso não tem nada a ver com câncer de mama. Beleza? Esse vai ser o espectro da nossa aula. E a gente vai falar muito aqui sobre três áreas da medicina. Vamos falar da clínica, as manifestações clínicas, as alterações que podem aparecer no exame físico. Vamos falar dos exames de imagem, principalmente da mamografia, e como que as lesões podem aparecer na mamografia. E, obviamente, falar da patologia mesmo, da anatomia patológica, quais são as lesões, como é que elas são macroscópicas, como é que elas são microscópicas. Por que eu vou falar dessas três áreas? Porque o diagnóstico das doenças da mama, elas envolvem, né, esse diagnóstico envolve coletar informações desses três departamentos da medicina. Tá certo? A clínica, a radiologia e a anatomia patológica. Tá bom? Não vai ser uma aula fácil, vai ser uma aula que vai demandar da gente um pouquinho de paciência, e nós vamos respirar. Por quê? Porque tem muitas doenças. Obviamente, eu não vou falar de todas as doenças que afetam as mamas, porque a gente não tem tempo pra isso, mas é um pouquinho mais longa. A gente vai fazer intervalo e vai dar tudo certo. Então, queria começar, né, escrevendo o plano de aula com a seguinte pergunta, né, o plano de aula é uma pergunta. A minha paciente está com câncer de mama? Aqui lembrando que pode ser o meu paciente está com câncer de mama? O que eu sei que o meu paciente também pode ter, tá? Mas sabe que a minha paciente está com câncer de mama? Então, as respostas para essa pergunta estão na clínica, nos exames de imagem, e na anatomia patológica. E pra gente acertar esse diagnóstico, a gente tem que conhecer os diagnósticos diferenciais. E a minha aula não tá linda? Vocês não estão gostando? A escolha das cores, a escolha da fonte. Não tá uma coisa assim, eu não vou escrever aí nessa aula. Gente, eu fico impressionado comigo. Eu fico muito impressionado comigo, assim. É realmente... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tô brincando, tá, gente? Tô só... Tô brincando, mas tentando, né? Exatamente, Maria Clara. Olha, é uma aula que já está te dando aqui uma cromoterapia. Não é? Já é uma aula aqui cromoterapêutica. Tá bom? Na sequência, para a gente poder discutir isso, né? A falar sobre essas coisas, é importante a gente lembrar o que é que é o normal na mama e como que é o desenvolvimento dessa mama. Porque hoje a gente está representando um mamilo, um bunduco galacróforo, ou lactífero também pode ser chamado assim, tá, tá? E ele está aqui surgindo do mamilo e ele vai enganar pra dentro aqui, na mama, dividir em proporções, né, divisões do parais. A gente vai chegar no fim desses ductos, aonde a gente encontra os lóbulos. Ok? Bom, Então, a gente vai na mama do ductos, do lóbulos, e todas essas estruturas são revestidas por células epiliares. epiliares. Tem pelo menos duas camadas de células epiliares. Tem pelo menos duas camadas. Tá bom? A mama, além do parente mamamário, representado aqui pelas estruturas epiliares, ela também também funciona o estroma. O estroma é dividido em duas partes. O mais próximo aqui dos lóbulos e dos ductos, das funções mais terminais da mama, é o chamado estroma especializado da mama. Ok? E o restante do estroma que está aqui é chamado estroma não especializado da mama. Ok? Esse estroma especializado é um tecido conjuntivo mais corojo. E esse estroma aqui, não especializado, é um tecido conjuntivo mais denso e também cultura. Todas essas estruturas que eu escrevi aqui agora, elas podem responder mais ou menos à influência de homônios. Tá? Os etéreos proliferam muito sobre a influência do estrógeno. E sofrem diferenciação sobre a influência da progesterona. Então, parecido um pouco com aquela história lá do enométrio. O estrógeno tem uma influência mais proliferativa. Já guarda isso na manga que a gente vai ver que mesmo os fatores de risco lá para câncer de enométrio poderiam ser verificados no que não câncer de enoma, que é aquela influência exagerada do estrógeno. Ok? O hipersenogenismo. Tá? O estrógeno, ele também responde tanto ao estrógeno quanto à progesterona. O estrógeno, principalmente, nesse estrógeno mais próximo dos grupos, que é o especializado, né? Pode provocar elema. Então, às vezes, a paciente, quando está ali em fatuais de menstruação e tudo mais, algumas fases do ciclo, ela tem uma sensação de inchaço nas mamas, provocada, eu falei, estrógeno, emitida, progesterona, tá? Que é o hormônio que gera mais esse efeito de enema na mama, tá? E a gente também sabe que o estrógeno não especializado, ele vai perdendo uma quantidade de colágeno e vai ganhando uma quantidade de gordura à medida que aquela paciente vai envelhecendo, né? O estroma da mulher mais velha, ele é mais adiposo, enquanto que o estroma da mulher mais jovem tende a ser mais colagenoso. Isso, obviamente, vai ter um impacto na consistência, na sustentação das mamas, ok? Obviamente, na menopausa, quando eu perco aquele ciclo de estrógeno progesterona, estrógeno progesterona, essas estruturas epiteliais, elas tendem a sofrer atrofia, tá? Então, as estruturas epiteliais mamárias sofrem atrofia, enquanto o estroma sofre transformação adiposa. Ai, ai, é isso, turma, não tem muita coisa pra gente ver? Eu acho lindo. Essa região aqui, ó, da transição dos dúvidos com os lóbulos é chamada unidade duplo lobular terminal. Essa região é uma região intensamente proliferativa desses epitélios, tá? E o epitélio proliferando no sentido do duplo vai repor as estruturas ductais. E o epitélio proliferando no sentido do lóbulo vai repor os seus epitélios lobulares, tá? Então, aqui, na transição do lobular, a gente tem um índice proliferativo maior e é justamente nessa região que a maioria dos sacrifícios de mama aparece, tá? Lá, em regiões mais profundas da mama. Não é sempre assim, mas é o local mais comum. Aqui, pra mostrar na histologia normal, a gente tá vendo o ducto, ok? E o ducto terminando nos lóbulos, tá certo? Todas essas estruturas são revestidas por epitélio e esse epitélio tem, no mínimo, duas camadas de células, tá bom? Aqui eu tô mostrando esse estroma conjuntivo mais frouxo em volta dos lóbulos, em volta do ducto, que é o estroma especializado da mama. E aqui, representando o estroma não especializado da mama, com um conjuntivo mais denso e células adiposas. Pergunta, pergunta, quantos anos vocês acham que tem essa paciente? Ela é uma paciente mais jovem ou uma paciente mais velha? Jovem, por quê, turma? Porque a gente tá pensando isso. mais colágeno, mais colágeno aqui no estroma do que nas, do que células adiposas. Tá bom? Agora, ela é uma paciente jovem, ela está grávida ou não? O que vocês acham? Ela está grávida? Ela não deve estar grávida, por quê? Durante a gravidez, o que a gente vai ter? A diferenciação máxima das estruturas lobulares para fazer o que, turma? Produção de leite. Tá? Então, desenvolvimento aqui da parte lobular da glândula mamária para produzir o leite. Beleza? E aqui não tem nada disso. turma, olha que bonito. Não parece uma árvore? Aqui o ducto e aqui os lóbulos. Olha o estroma. Especializado e não especializado. Tá legal? Então, a gente vai ter influência aí do estrógeno, da progesterona, da prolactina. E lembrar que a mama feminina vai ter muito mais desenvolvimento do que a mama masculina, né? A mama masculina vai ter só os brotos mamários, mas eles não vão se desenvolver aqui nessa árvore mamária, né? O broto vai ficar só o broto, não vai desenvolver nessa árvore aqui frondosa, né? beleza? Só olhando mais de perto, os lóbulos, a gente está vendo que eles têm duas camadas de células, as células mais internas são as células apicais e as células mais externas, como essa aqui achatadinha, essa aqui, essa, são as células basais, tá? E aqui está o estroma especializado da mama envolvendo os lóbulos, tá bom? Então, essa secreção que está aqui dentro não é leite, tá, turma? É uma secreção que é produzida normalmente dentro da mama para a lubrificação dos ductos, tá? E quando você espreme o mamilo, pode ser que saia essa secreção. É um líquido seroso, tá? Que funciona como um lubrificante. Então, no lóbulo normal, a gente deve identificar o parênquima mamário, o estroma mamário, o lóbulo, o ducto, as células apicais ou luminais, as células basais, o estroma especializado, o estroma não especializado, a unidade ducto lobular terminal, os adipócitos e muitos fibroblastos. Bom? Por que que eu tô falando tudo isso, turma? Porque, obviamente, as patologias vão surgir de diferentes estruturas que estão aqui. Essas diferentes partes, componentes do parênquima do tecido mamário, né, normal. Tá bom? Aqui, pra vocês terem uma ideia, na macroscopia, aonde tá o tecido mais branca-acento, é onde a gente encontra os ductos e os lóbulos. tá bom? Aqui tá o namilo, ó. Então, a partir daqui, você tem os ductos e os lóbulos caminhando em diferentes sentidos aqui. E muito tecido adiposo entremeando, tá, as estruturas do parênquima. Ok? Aqui, fazendo uma comparação, né, o que que vai acontecendo, o tecido adiposo vai aumentando, tá, o tecido conjuntivo vai diminuindo, e o tecido glandular tem um grande desenvolvimento, ali entre a terceira e a quarta década de visas, tá, e depois vai caindo progressivamente, se tornando atrófico. Então, aqui, representando uma árvore que vai se desfoliando, né, como uma comparação nas fases da mulher, tá, na fase da puberdade, a gente tem o desenvolvimento dessa árvore, né, o brotamento se transformando numa árvore fraldosa, e depois, à medida que ela vai caminhando para a menopausa, a gente vai ter a diminuição dessa folhagem, né, mas vai se tornando aí um galho seco. O que vocês acham dessa comparação que eu fiz, né, da mulher se transformando, da mama feminina se transformando num galho seco? Hã? Ai, gente, né, isso é a biologia, né, isso é a biologia. Outras coisas são as pressões sociais, né, gente, as pressões da imagem e tudo mais, mas a biologia é essa, tá? Qual dessas pacientes está na pós-menopausa? Qual dessas pacientes? Do lado esquerdo ou do lado direito. Esquerdo, né, muito mais sensível de pós-menopausa e estruturas mamárias mais atróficas, tá vendo? Enquanto do lado direito mais sensível conjuntivo e as estruturas melhor desenvolvidas, a quantidade maior de lóbulos. Entendeu? Ahá, isso aqui era uma mama masculina? Nem era uma mama feminina? Eu tô enganando vocês? Ahá! Muito bem. Voltando àquela nossa pergunta. Minha paciente está com câncer de mama? Ok? Eu falei, Adelê, que essa mama poderia ser uma mama masculina, entendeu? Fiquei zoando você, sabe? Tá bom, mas não é não, é uma mama na pós-menopausa, tá? É na pós-menopausa, assim, eu só fiquei zoando. O que a paciente vai manifestar se ela tem câncer de mama? Olha que interessante. Nodulosidade são queixas muito frequentes, dor nas mamas também, massas palpáveis também. e descarga pelo mamilo também pode ser uma queixa da paciente. Agora percebam, percebam, de todas as pacientes que queixam descarga pelo mamilo, 7% tem câncer. Nodulosidades ou outros sintomas, 1% apenas tem câncer. Dor. 5% das pacientes que sentem dor nas mamas tem câncer. E massas palpáveis, 12% dessas pacientes tem câncer. Então, olhando pra cá, a gente pensa que a principal manifestação clínica de câncer de mama é a presença de massas palpáveis. Concordam? Mas lembrando que apenas 12% das pacientes com massas palpáveis vão ter o diagnóstico de câncer. Em segundo lugar, vem a descarga pelo mamilo, 7%. E em último lugar, a dor nas mamas. Ou seja, dor na mama não é câncer na maioria das vezes. E muitas pessoas associam dessa maneira. Beleza? Então a gente tem que melhorar aqui o nosso refinamento clínico. Quais são características de massas palpáveis que aumentam a chance de ser câncer de mama? é uma massa palpável dura, uma consistência muito aumentada e principalmente uma massa mamária fixa, aderida ao entorno, uma dificuldade de você se movimentar com as mãos. Isso é altamente suspeito para câncer de mama. Bom, eu vou explicar por quê. Mas nós vamos ver que mesmo assim, mesmo um paciente com uma massa firme na mama e fixa, não necessariamente é câncer de mama. A gente tem que fazer os exames para o diagnóstico completo. Quais são características de descarga pelo mamilo que aumentam a chance de câncer de mama? Vamos lá. Descarga unilateral, sanguinolenta e espontânea. Vamos explicar. Unilateral não precisa explicar, né? De um lado só. Sanguinolenta é a cor que está saindo ali na descarga. É uma cor de sangue. E espontânea quer dizer que ela sai independente de você pressionar ou não pressionar o mamilo. Por isso, no exame das mamas, no exame físico das mamas, uma parte desse exame deve ser você pressionar o mamilo para ver se sai algum derrame mamário, alguma descarga do mamilo. É muito comum sair, eliminar alguma coisa pelo mamilo. Mas se for sanguinolento, unilateral, espontâneo, isso tudo aumenta a chance para câncer de mama. Beleza? Muito bem. vamos falar algumas coisas aqui. Dor. Diagnósticos diferenciais principais seriam as lesões inflamatórias da mama, as mastites. Mastite é uma doença que geralmente acontece quando a paciente está amamentando. Está certo? Mas ela pode surgir fora desse contexto e ser um diagnóstico diferencial. Aqui mostrando uma inflamação avermelhada, está vendo? Ele tem matosa na mama e obviamente provoca dor. Pode ter descarga papilar, mas é uma descarga papilar que tem que ser o quê? Purulenta. Purulenta. Pela presença de bactérias que invadem o parente mamário. Ok? Massa palpável podem ser lesões benignas ou malignas. Lembrar aí das características da palpação. Nós vamos falar um pouquinho mais. E a descarga mamilar, que eu falei das características, mas faz diagnóstico diferencial, por exemplo, com papilomas ductais, que são neoflasias benignas. Eu vou falar sobre eles. Viram aqui hemastite. O aspecto inflamatório da pele da mama, muito dolorosa, pode ter secreção purulenta pelo mamilo. O tratamento é antibiótico e obviamente espera-se que haja uma melhora do quadro. Esse aspecto inflamatório na mama que não melhora pode levantar a bola para um outro diagnóstico chamado carcinoma inflamatório da mama e nós vamos falar sobre ele na aula de hoje. É um guardo na manga. Bom, mas mastite puerperal associada à amamentação é um diagnóstico comum dentre as patologias mamárias e tratado com antibiótico ou terapia. Aqui mostrando uma descarga mamilar hemorrágica, tá vendo? E espontânea. Você não tá espremendo o mamilo para o paciente, tá bom? e já tá vendo a descarga. Beleza? Então aqui, ó, é altamente suspeito para câncer. O que que esse band-aid deve estar fazendo aqui, turma? O que que vocês acham que o paciente fez como investigação, né, exatamente, pode ser que é a marca de alguma punção, né, ou biópsia da lesão suspeita. Muito bem. E aqui, turma, mostrando uma lesão que mostra úlcera na mama, né, uma lesão muito mais infiltrativa, tá, ulceração na pele da mama, a gente deve ter que tomar cuidado, porque não necessariamente é do câncer de mama chegando até a pele. Pode ser uma lesão da pele, tá, que esteja infiltrando a mama, tá certo? Mas como a pele da mama é geralmente uma área que é fotoprotegida, a gente não tá imaginando aqui câncer de pele nessa região, tá, lembrar que se a lesão ulcera a pele, você pode fazer a biópsia diretamente aqui, ó, das bordas dessa lesão ulcerada. Você não precisa fazer uma biópsia lá pra dentro da mama, porque a lesão tá chegando até a pele, tá, isso é um sinal de pior prognóstico, obviamente, porque o estadiamento dessa lesão vai ser mais avançado, né? Muito bom. Como que a gente vai aí estudar essas lesões, né, na imagem? A mamografia que vai ser a ferramenta mais utilizada, mas lembrar, o ultrassom das mamas também tem muita utilização, principalmente, nas mamas mais densas, ou seja, nas pacientes mais jovens, tá, e também útil para avaliar as lesões físticas da mama, ok? A ressonância magnética entra aqui como complementação, tá, e pra gente adquirir material para olhar no microscópio, a gente pode usar várias estratégias. Posso pegar o derrame mamilar, né, a descarga mamilar e fazer citologia, fazer imprinte desse derrame, posso fazer uma punção aspirativa por agulha fina, que é a chamada PAF, que a gente tinha visto na aula de ontem para as lesões do ovário, e aqui a gente tá olhando elas para a lesão da mama, tá, corbiópsia é uma punção, só que com uma agulha grossa, em vez de ser uma agulha fina, e com isso eu consigo mais material, tá, então não é citologia, já passa aí para uma histologia, perfeito, biópsia incisional, no exemplo daquelas lesões na pele e no mamilo, tá, isso também gera um aspecto histológico, e a biópsia excisional seria a retirada da lesão, tá, que também vai levar para a histologia. O que é mais utilizado aqui é a punção aspirativa por agulha fina e a corbiópsia, tá, punção aspirativa por agulha fina é utilizado principalmente para as lesões que não tem suspeita de malignidade, ou que a suspeita de malignidade é baixa, eu devo dizer assim. Se a suspeita de malignidade é mais alta, a lesão é feita, é biopsiada preferencialmente por corbiópsia, tá, e a AF é menos utilizada. Essa é a regra geral. vamos falar um pouquinho mais sobre esses exames. Mamografia. Quanto maior for o índice de gordura, mais contraste a gente tem com as lesões. Por isso que a mama muito intensa, a mama de paciente jovem, geralmente é utilizado o ultrassom, porque a mamografia não funciona direito. Então, aqui, olhando para essas mamas, o que a gente está vendo? Todo esse tracejado aqui mostra o parênquima mamário, tá, e o que está mais escurinho aqui mostra a gordura, o estroma mamário, beleza? Se eu tiver um estroma mamário muito denso, eu não consigo ver as lesões adequadamente. Por quê? O que são lesões suspeitas na mamografia? Um aumento de densidade, tá, e também calcificações. tá certo? O câncer de mama gera um aumento de densidade, principalmente de formato especulado, irregular, tá, associado com calcificações bem pequenas, chamadas de microcalcificações. Se eu tenho uma mama muito densa, com pouca gordura, você tem dificuldade de ver o contraste, entendeu? Entre o que que é densidade normal da mama e o que que é densidade da lesão mamária, tá? Por isso, mamografia é preferencialmente utilizada em mulheres mais velhas, tá, em mamas com mais lipossubstituição. Viram aqui, ó, uma densidade mamária, o formato, ó, parece assim, uma coisa, parecendo um raio de sol, com várias pernas, isso é altamente suspeito para câncer, altamente suspeito. Já vou bater o martelo, já vou falar que isso aqui é câncer? Não sei, isso aqui pode ser simplesmente uma cicatriz, porque a paciente levou alguma pancada na mama e aí, num processo inflamatório, cicatricial, gerou aqui essa imagem, mas ela vai confundir com o câncer, entendeu? Entenderam? olha isso aqui, turma, olha as micro calcificações, tá vendo? Uma calcificação muito pequenininha, tá? Dá a impressão que essas calcificações estão dentro dos ductos e dos lóbulos, tá desenhando os ductos e os lóbulos, isso é altamente suspeito para câncer de mama, tá? Isso aqui tem que ser biopsiado, não é PAF, tá? Não é PAF e não aqui, também não é PAF, porque tem suspeita muito grande para câncer de mama, tá? Para melhorar essa história, né, de análise da mamografia, foi criada a categoria B-RADS, que os radiologistas usam para estratificar esses casos de câncer de mama, perdão, essas mamografias. O B-RADS vai de zero a seis. Zero é inconclusivo, então a gente tem que repetir o exame ou então fazer ultrassonografia, porque pode ser que a mama seja muito densa. Um, dois, três, quatro, cinco e seis já mostram aqui graus progressivos de alteração. Um e dois são benignos, considerando na categoria um que não tinha alteração e na categoria dois que as alterações eram benignas. perceba que o risco de câncer é muito baixo, por isso, como conduta, a gente só vai controlar essas pacientes com novos exames, certo? Feitos a cada ano a partir dos 40 anos. Agora, na categoria três já tem alguma dúvida, já mostra que provavelmente benigno, aí já aumenta um pouco o risco de câncer de mama e já pede para repetir em seis meses. Eventualmente, fazendo biópsia. Quatro, já é suspeito e ele é separado em A, B e C, não vou entrar nesse nível, mas mostrar aqui que já tem uma em cinco chances de ser câncer e por isso a conduta já envolve biópsia. O cinco, o grau de malignidade é maior ainda, com 75% de chance de câncer, obviamente tem que fazer biópsia e o seis já é uma lesão sabidamente maligna que ela já foi biopsiada antes e por isso, obviamente, a chance de câncer é 100 porque o diagnóstico já foi dado. Então perceba, o radiologista ele não está dando o diagnóstico de câncer, ele está dando o diagnóstico de probabilidade do câncer através da mamografia. O que ele olha na mamografia? Densidade e calcificação. Densidade e calcificação. Dependendo desse quadro, ele vai classificar aí caminhando em direção ao câncer. Ficou alguma dúvida aqui nessa explicação, galera? Muito bem. O que vocês acham? Olha, por que aqui ficou birrada esse três? Estão vendo que tem uma densidade mamária aqui aumentada? Por que que está só provavelmente benigno? Por que que já não está mostrando malignidade aqui? O que vocês acham? Bem delimitado, exatamente. Aí, a densidade está bem delimitada. E aqui, Maria Clara, tem calcificação, mas está vendo como é que ela está mais grosseira? Olha o tamanho dessa calcificação, está vendo? Está vendo aqui? sabe o que é que é isso, gente? Uma lesão chamada fibroadenoma. Já escutaram falar? Fibroadenoma. Nós vamos falar sobre ele mais para frente. Mas esse é um fibroadenoma, que é uma lesão benigna e que na mamografia está indicando provavelmente benigna. bom? Agora aqui, ó. Aqui já apareceu o birrados 4. Qual que é a diferença? Desse para esse. Olha. Olha a delimitação da lesão. Olha como é que as bordas, exatamente, Helena, isso é o dele? Muito bem. Tem uma borda meio esfumaçada. Os limites estão mal definidos. Então isso aqui já é mais respeito para câncer. É câncer? Estou batendo o martelo e falando isso aqui é câncer? Não. mas estou indicando olha, tem que fazer biópsia aqui. Entenderam? Curtiram? Aqui já foi um birrado 5. Aqui já está um negócio muito típico de câncer. Essas bordas assim, mas novamente poderia ser só uma cicatriz de uma pancada que a paciente levou. Então por isso mesmo no birrado 5 o que é que tem que fazer? Biópsia. para confirmar que é câncer. Não sai arrancando a mama da paciente sem ter a certeza de que é câncer. Entenderam, galera? Aqui mostrando as microcalsificações agrupadas que são extremamente suspeitas. e aqui já mostrando o ultrassom. Lembrar que ele é usado nas mamas mais densas e nas mulheres jovens mas que principalmente tem indicação nas lesões císticas da mama. Aqui mostrando um cisto simples. Por que ele é simples mesmo, galera? O que significa cisto simples? lembra do ovário? Mesmo critério. Não lembra? Está ótimo, André, porque reforçando o cisto simples ele tem as paredes lisas. Está vendo aqui? Exatamente. Não é claro? A superfície interna ela é lisa. O que a gente podia fazer no cisto simples lá no ovário? Qual conduta a gente poderia ter no cisto simples? TAF. Né, gente? Poderia colocar aqui uma agulha e sugar o conteúdo do cisto. Bom. Agora, já esse aqui, ó, é um cisto complexo. Porque ele tem uma área lisa e aqui ele tem uma área sólida. Cisto complexo não pode fazer TAF. Estão lembrados? Lá no ovário? É a mesma coisa aqui para a mama. O que a gente tem que fazer com cisto complexo? retirar a lesão. Então, essa é uma das situações em que você retira a lesão sem antes ter feito biópsia. Ok? Porque é uma lesão complexa e aí é desaconselhável fazer TAF em lesões complexas. Novamente, cisto simples ou complexo? O que vocês acham? complexíssimo, né, gente? Super complexado. Não é complexado, é complexo. Complexado as pessoas é que são, né? As pessoas também podem ser complexas, não é verdade? Bom, mas aqui a gente tem que tirar tudo, tá, turma? Não pode fazer PAF, porque senão você rompe a cápsula do cisto e se isso aqui for um câncer vai disseminar para as adjacências aqui, tá bom? Olha a PAF, olha a PAF, fala, Matheus, a PAF aqui, ó, com a agulha fina tirando o líquido das lesões. E aqui a combiopse com a agulha mais grossa tirando cilindros, fragmentos aqui, tá vendo? Então, enquanto a corbiópsia vai te dar a informação de biópsia, a PAF tá te dando a informação de citologia. Aonde? Aqui, aí as classificações são diferentes, entendeu, Matheus? Tá? Mas vai entrar num bi-hard mais avançado aqui, com certeza. No mínimo, quatro aqui. Tá bom? Das lesões císticas. por isso que tem aquelas categorias A, B e C, tem toda uma complexidade maior também no bi-hard. Tá? Beleza? aí, turma, nós estamos vendo a diferença da PAF para a corbiópsia que eu falei com vocês e os cilindros da corbiópsia aqui, ó. Tá? Essas lesões, essas metodologias, a PAF a gente usa para lesões que geralmente não tem suspeita para câncer. e a corbiópsia aonde tem suspeito para câncer. Obviamente, não pode ser lesão cística. Lesão cística também não pode fazer corbiópsia. Porque da mesma maneira que a PAF vai romper a cápsula. Tá? Então, lesão cística complexa, a gente faz o quê? Retira a lesão por completo. Muito bem. Então, agora nós vamos começar mesmo a falar das doenças. e dizer se elas são câncer ou não são câncer, se elas aumentam a chance de câncer ou não. Tá? Nós temos as lesões benignas não neoplásicas, as neoplasias benignas e os carcinomas mamários. Tá? Eu adoro isso aqui, lesão benigna não neoplásica, obviamente ela é benigna, já que ela não é neoplásica. Tá? Então, isso aqui fica meio redundante, vou até tirar. Não fica melhor tirar? Eu vou tirar. isso aqui, que eu achei que ficou até estranho. Ficou? Ah, não. Lesões não neoplásicas. Ficou melhor. Ficou? Eu achei. Lesões não neoplásicas, neoplasias benignas e o carcinoma mamário, que obviamente é maligno. Tá? E aí nós vamos falar sobre essas doenças. Começando pelas alterações fibrocísticas. É aí a lesão não neoplásica mais comum da mama. Tá? Disparado. Pega aí uma faixa etária na transição da mulher pré-menopausa e da mulher pós-menopausa. Tem uma relação com o estrógeno. Bom? E com esse desequilíbrio no estrógeno, nessa estimulação hormonal cíclica. por isso que ela aparece principalmente mais próxima da menopausa. Não aumenta o risco para a evolução maligna. Isso é importantíssimo. Mas na morfologia o que ela vai ter? Cistos pequenos, geralmente. Fibrose. E pode ter uma adenose que é uma proliferação, uma hiperplasia de de lóbulos mamários. Mas o mais importante são os cistos e a fibrose. Até por isso ela é chamada fibrocística. Não é à toa. Só que lembrar, se ela tem fibrose, ela faz aumento de densidade. Ela gera massa palpável. E se ela tem cistos, cistos pequenos, lá dentro pode acumular o quê? Calcificação. Então pode gerar imagem de microcalcificação. Por isso essa é uma lesão que faz muito diagnóstico diferencial com o câncer de mama. Então, no geral do entendimento, ela é muito comum. Ela pega mulheres próximas da menopausa, principalmente. Ela pode simular o câncer, tanto do ponto de vista clínico, porque é um aumento de densidade, pode gerar uma massa palpável. E também do ponto de vista radiológico, porque tem aumento de densidade pela fibrose e pode ter microcalcificações dentro dos cistos. Então, a gente está vendo aqui, essa lesão com a fibrose em branco aqui e esses espaços dilatados seriam os cistos. Ok? Não parece uma fatia de queijo? Não, não? Um queijo assim com furinhos, não? E aqui o tecido amarelado é gordura. Então, você está vendo um aumento da densidade por conta da fibrose e a formação dos cistos. eu viro aqui, ó, o aumento da densidade e a formação dos cistos. Percebamos que os cistos são cistos simples. Eles não têm proliferação aqui dentro do cisto. Na maioria das vezes, o diagnóstico pode ser feito muito bem com a mamografia, com o ultrassom, mas, nos casos, se houver dúvida suspeita para câncer, deve ser feito biópsia para análise, para excluir a chance de câncer. É legal? Microscopicamente, os cistos, a fibrose em volta dos cistos e dentro dos cistos pode ter o quê? Calcificação. Estão vendo as calcificações aqui? De roxo? É isso. E essa foi a primeira doença propriamente dita que a gente aprendeu. Alguma dúvida? Não? Então, vamos embora. Hiperplasias epiteliais são extremamente comuns na mama. Hiperplasia epitelial você vai precisar ver na histopatologia, porque não consegue ver isso muito bem nos exames de imagem, porque é muito pequenininho. Só que tem uma coisa, aqui é importante a gente descobrir que tipo de hiperplasia que é ela. Por quê? Elas aumentam o risco para a evolução para o câncer de mama. Esse risco pode ir de 1,2 a 4 vezes. existe uma tendência familiar a desenvolver essas hiperplasias epiteliais e lembrar que elas podem provocar densidade e principalmente microcalcificação. Por quê? À medida que prolifera o epitélio dentro dos ductos, você cria pequenas obstruções na passagem daquelas secreções lubrificantes. E aí, dentro dessa secreção, o que você tem? Calcificação. Vou mostrar imagens, vocês vão entender. Tá bom? Então, o lóbulo pode sofrer hiperplasia e o ducto também pode sofrer hiperplasia. Aqui seria um ducto normal e o ducto hiperplásico. Tá vendo que ele tem muito mais camadas de células? E entre aqui essas obstruções que são geradas, pode haver o acúmulo de secreção gerando o quê? Gerando microcalcificações. Tá legal? Então, eu tenho os padrões ductal e lobular e sem atipia e com atipia. Obviamente, as atipias vão aumentar a chance de progressão dessa hiperplasia para um câncer. Por isso, o patologista tem que olhar muito bem isso no microscópio. Aqui mostrando como que é um ducto normal, passando para uma hiperplasia sem atipias, caminhando para uma hiperplasia com atipias e caminhando para um carcinoma primeiro em cito e primeiro e depois invasor. Então, essa é uma das sequências de carcinogênese que a gente conhece na mama. Primeiro, começa como uma hiperplasia e a hiperplasia evoluindo para a neoplasia. Então, ficar esperto com essas lesões. Como que elas se manifestam? Na clínica, geralmente, não tem nenhuma manifestação, mas na mamografia pode ter um pouco de aumento de densidade, mas principalmente microcalcificações que se acumulam aonde? Dentro aqui desses espaços gerados aqui pela proliferação. Percebam que a membrana basal está respeitada. Ela não está infiltrada. A membrana basal só foi ultrapassada no carcinoma invasor. Tá bom? Olha, turma, hiperplasia ductal leve, sem atipia, aqui já é moderada, sem atipia, aqui é com atipia e aqui já é o carcinoma ductal em cito. Eu espero que vocês saibam reconhecer essas lesões. Não, gente, isso é dificílimo. O patologista tem que treinar muito o olho para poder detectar essas alterações. Então, fica tranquilo. Eu só quero que vocês saibam que as hiperplasias podem evoluir para o câncer. Ok? Aí estou fazendo umas perguntas com sacanagem aí para vocês, né? Mas a figura da direita é uma hiperplasia com atipias e a figura da esquerda é uma hiperplasia sem atipias. Não é o objetivo aqui da aula. Eu coloquei só para mostrar para vocês que é difícil para o patologista reconhecer esses padrões. E aqui, acho mais importante, é vocês verem que dentro da proliferação hiperplásica, a gente encontra já as micro calcificações e que isso a gente pode detectar onde? No exame de imagem, na mamografia. O estudo dessas lesões só foi possível mesmo realmente com o advento da mamografia, porque à medida que foi fazendo mais mamografia, foram descobrindo mais microcalcificações, foram retirando mais amostras de mama e observou-se essas lesões da hiperplasia ductal. Beleza, turma? Vamos progredir, então. Das hiperplasias epiteliais, a gente passou para as neoplasias benignas e eu vou falar de duas. O papiloma intraductal e o fibroadenoma. Olha que interessante o papiloma intraductal. Ele é um papiloma, que é um pólipo, com essa proliferação bem frondosa, dentro de um ducto. Ele dilata esse ducto e na parede do ducto ele cria aqui uma proliferação epitelial benigna, porque o nome papiloma é uma neoplasia benigna. Qual que é o problema aqui? Como ele está dentro do ducto, ele pode gerar obstruções, pode gerar microcalcificações e também pode sangrar aqui dentro do ducto. Sangrando, esse sangue pode chegar até o mamilo, provocando descarga mamilar e aí faz diagnóstico diferencial com câncer. Então, é muito importante fazer o diagnóstico correto dessa lesão. Lembrando que como ele está dentro do ducto, no exame, isso pode aparecer como um cisto, uma dilatação cística, certo? E como tem algo aqui dentro, ele mostra uma imagem de cisto complexo. Ou seja, tem que tirar, tem que tirar essa lesão para ter certeza de que não é um câncer. Lembrando, porque se fosse um câncer, a proliferação ia fazer o que? Aqui, na base da lesão, ia infiltrar a base da lesão em direção ao estroma. Esse é o papiloma intraductal. Aqui, olha que bonitinho ele. Uma imagem de ducto dilatado no ultrassom e a lesão aqui, parecendo um pólipo dentro desse ducto. É um cisto complexo. Não devemos fazer biópsia, devemos retirar a lesão por completo para o patologista analisar lá no laboratório. Beleza? Conseguem fazer a relação das imagens? Não? Olha outra lesão que bonita, olha. Vocês não acham bonito, não? Acho lindo. Aqui, o ducto dilatado, a parede do ducto e aqui dentro do ducto o papiloma. Bonito demais. Ó. Muito bem, nós já vamos para o intervalo, só vou falar do fibrodenoma e aí a gente faz o intervalo que eu acho que vocês já devem estar cansados. Mas fibrodenoma é uma neoplasia muito frequente, tá? É o tumor benigno mais comum da mama e ele surge do estroma especializado da mama. Por isso o termo fibro, porque vem de estroma, tá? Mas o termo adenoma refere ao epitério. Então, esse é um tumor que ele tem um componente estromal, que é o estroma especializado da mama, e um componente epitelial, que seria o quê? Os ductos e lóbulos que estavam ali naquela região do estroma especializado da mama e que ficaram aprisionados dentro do tumor. Tá? Lembrar que essa é uma neoplasia comum nas mulheres jovens, certo? Porque tem uma relação com hormônios que fazem esse estroma proliferar. Confere-se um aumento de volume nessas lesões durante a gravidez e elas podem regredir após a menopausa, mostrando aí essa dependência com os hormônios. Existe um risco pequeno de associação com câncer de mama e esse risco é controverso. Não justifica a retirada de um fibrodenoma apenas pelo risco do câncer de mama associado com ele. Tá certo? Mas, obviamente, se for optado por não retirar, tem que acompanhar pra ver se vai aumentar de tamanho, pra ver se vai mudar alguma característica daquele nódulo. Geralmente, classicamente, ele é uma massa palpável, firme e móvel, porque ele não infiltra. Por isso, na mamografia, gera uma área densa regular. Lembrando que, como ele aparece muito nas mulheres jovens, na mulher jovem pode ser que você não consiga ver ele na mamografia e o ultrassom pode ser utilizado pra ele. Calcificações aqui aparecem, mas elas são grosseiras. Não é microcalcificação. A gente chama até calcificação em pipoca, porque ela é toda irregular, parecendo um milho de pipoca estourado. Lembrar que podem ser múltiplos, fibroadenomatose, e que podem atingir grandes proporções, não necessariamente significando o que? Transformação maligna. Vamos lá. As imagens. Está aqui o fibroadenoma, na macroscopia, uma lesão muito bem delimitada. Esse aspecto fibrótico, lembra, assim, como se ele tivesse uns eixos de tecido conjuntivo. Aqui, durante a cirurgia, percebam como que a retirada dele é uma retirada muito fácil, porque o entorno não está aderido ao fibroadenoma. Então, você descola ele muito facilmente do seu entorno. Isso, para o câncer de mama, obviamente, não acontece, porque o câncer de mama infiltra o estroma e ele fica aderido ao estroma. Então, você não vai conseguir fazer isso no câncer de mama. Voltei naquela imagem. que eu já tinha mostrado para vocês na mamografia, que era um fibroadenoma, e trouxe aqui a macroscopia, tá? O aspecto fibroso e esses espaços aqui, parecendo umas fendas, é onde são os ductos exprimidos, tá? Olha como é que o limite é bem delimitado, olha como que ele empurra as estruturas do entorno, ao invés de infiltrá-las, ele cresce de maneira expansiva, e com isso ele cria até uma imagem de pseudo-cápsula em volta da lesão. Microscopicamente, a gente está vendo essa cápsula aqui no entorno, bem delimitado, e os dois componentes do tumor, o componente propriamente neoplásico, que é o estroma, e aqui ductos e lóbulos presos dentro desse tumor. Perdão. Novamente, o entorno com a cápsula ou pseudo-cápsula, e aqui o estroma e os ductos, o epitélio. Lembrando que o componente estromal é que é o componente propriamente neoplásico. Outra imagem, estroma e ductos, outra imagem, perceba que aqui mudou um pouco de figuras, concordam? Olha, fibrodenoma é mais assim, aqui os ductos estão mais proliferados, está vendo? E esse estroma está mais celular, está mais denso. Isso é um tumor chamado morfilodes, que lembra o fibrodenoma, mas ele tem maior componente proliferativo do estroma e por isso ele é mais próximo para um tumor maligno. É um tumor que cresce muito rápido na mulher jovem e que deve ser analisado com muito critério, porque existe tumor filodes denigno, borderline e maligno. E aí o patologista tem que olhar isso com muito critério. Beleza? Mas ele simula um fibrodenoma, mas ele não é fibrodenoma. Ele também tem ducto, ele também tem estroma, mas o estroma tem aí um componente mais hipercelular, mais proliferado. Viram ele aqui no ultrassom? Essas fendas aqui do tumor filodes e o aumento da mama que pode ser aí de grandes proporções. E aqui a gente faz o intervalo para patologia mamária, carcinoma mamário na hora que a gente voltar, a gente termina isso aqui. Certo? Eu vou voltar às 3h15, vou dar uma descansadinha porque essa aula é muito pesada, tá bom, gente? E aí e aí e aí a Legenda Adriana Zanotto 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 TN e TNN pride partner N FAROh E M, metástases à distância, pela via hematogênica. O que vocês acham? Qual dos dois tem o T pior? T mais avançado? Obviamente a lesão que infiltra a pele. Infiltração da pele é sinal de tumor que saiu da mama e está indo para outro órgão, que é a pele. Então é uma invasão por contiguidade. Aqui, ó, tumor aqui embaixo, mas crescendo e invadindo a pele, ó. Isso é sinal de pior prognóstico. Bom, tumor horroroso, né gente? Olha a necrose, olha. Nossa senhora, olha o tamanho desse tumor, olha. Na verdade, o tumor está aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? O tumor está aqui, ó. Viu ele aqui? Isso aqui é mama normal. Isso aqui é o tumor. Viu como é que é diferente? Linfonodo sentinela é utilizado muito para analisar a categoria N. A drenagem linfática daquela região onde está o tumor para o primeiro linfonodo da axila que recebe aquela linfa. Se ele estiver acometido, se tiver metástase aqui, o que a gente tem que fazer? Retirar os outros linfonodos. Mas se não tiver metástase aqui, pode ser que você não precise retirar os linfonodos. Tá? Aqui uma metástase no linfonodo. E aqui mostrando uma consequência e complicação da retirada dos linfonodos da axila. É o linfedema. Tá? Esvaziamento axilar é a retirada dos linfonodos. É a linfadenectomia axilar. E ela pode provocar linfedema. Por isso a técnica do linfonodo sentinela é tão importante. Tá? Porque antigamente retirava-se os linfonodos indistintamente. Tá? E aí você gerava muito linfedema sem nenhum benefício. Tá bom? Então fazer o linfonodo sentinela é para selecionar os pacientes que vão ter benefício da retirada cirúrgica das cadeias linfonodais. Tá? É mandatório. Metástases pela categoria M de Maria, né? Que é principalmente metástase pela via hematogênica. Fígado, pulmão, sistema nervoso central e ossos. 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 Muito comum metástase de câncer de mama para esses quatro locais. Tá? Fala, Matheusito. Então, linfonodo sentinela. Aqui tá o câncer. Tá? Aí você vai injetar um material radioativo na região do tumor. E aí esse material vai ser drenado pela linfa e vai chegar até o linfonodo. O primeiro linfonodo que recebe essa linfa é o linfonodo sentinela. Você retira esse linfonodo e o patologista vai olhar no microscópio. Tem metástase? Então eu tenho que tirar os outros. Não tem metástase? Deixa os outros quietos. Entendeu? Tá legal? Tá legal? Acho muito legal. Tá? Tá? Galera, uma coisa super importante no câncer de mama mamário é usar marcadores imunistoquímicos. Por quê? Porque ele tem, além de fator prognóstico, de melhor ou pior prognóstico, eles também têm fatores preditivos de resposta a alguns tipos de medicamentos. Quais são os marcadores imunistoquímicos mais utilizados? Os receptores hormonais de estrógeno e de progesterona e uma proteína chamada HER2. O estrógeno e a progesterona vão indicar melhor prognóstico. E uma coisa muito importante, a possibilidade de uma boa resposta com tratamento hormonal à base de tamoxifeno. Tamoxifeno é um antagonista dos receptores de estrógeno na mama. Então, ele diminui o efeito proliferativo do estrógeno. Lembra da história do hiperestrogenismo? Tá? Então, ele tem essa grande resposta aqui, tá? No tratamento de um câncer de mama. Só que ele só pode ser dado, esse medicamento, se o tumor da paciente for positivo para os receptores aqui hormonais. Se ele for negativo, não pode usar o tamoxifeno. Entenderam esse raciocínio, galera? Então, eu tô selecionando quais cânceres devem receber quais tipos de tratamento aqui, de acordo com a presença ou não de proteínas nessas células do câncer. Uma dessas proteínas são os receptores hormonais de estrógeno e de progesterona. Uma coisa curiosíssima a respeito do tratamento com tamoxifeno é que, por mais que ele seja um antagonista desses receptores na mama, no endométrio ele pode ter um efeito contrário. E ele pode estimular os receptores de estrógeno do endométrio. Qual que é o problema disso, galera? Se você estimular receptor de estrógeno no endométrio, o que pode acontecer lá? Exatamente, Matheus. Hiperplasia. Então, volta lá na aula de hiperplasia de endométrio e vê lá se eu não coloquei tamoxifeno entre os fatores de risco. Se eu não tiver colocado, depois vocês completam, tá bom? Porque aumenta aí a chance de hiperplasia de endométrio. Não é uma coisa que acontece com todas as pacientes, mas, obviamente, se elas começam a apresentar sangramento terino normal, tem que fazer ultrassom, tem que acompanhar essa paciente, porque esse é um efeito colateral da medicação, tá? Já a proteína HER2, ela é uma proteína associada com o pior prognóstico. Os tumores que são positivos para essa proteína são tumores mais agressivos, mas de difícil conduta, tá legal? Mas existe uma possibilidade de tratar com trastuzumabe, ok? É um medicamento que vai atuar em cima dessa proteína. Mas você só pode usar esse medicamento se o tumor for positivo para essa proteína. Então, por isso, a imunohistoquímica, ela é muito importante e ela é mandatória em todos os casos de carcinoma mamário. Aqui mostrando a marcação positiva para receptor de estrógeno. É uma marcação nuclear, porque o receptor de estrógeno está dentro do núcleo. E aqui uma marcação positiva para HER2. O HER2 já é uma proteína da membrana, tá vendo? Então, ela marca o limite do citoplasma, tá vendo? Não é legal? Então, aí, processos, a imunohistoquímica. Aqui, turma, para a gente fechar a aula, já estou terminando. Eu sei que é uma aula bem cansativa, mas para lembrar vocês, duas formas de apresentação clínica de carcinoma mamário muito diferentes e que podem confundir com outras doenças, tá? A doença de Paget do mamilo, que aparece como uma inflamação no mamilo, né? Parecendo, assim, um mamilo mais eczematoso, com crosta, hiperemiado, né? E o carcinoma inflamatório, que gera, assim, uma imagem de uma mama edemaciada, como a dessa paciente aqui que a gente está vendo. Cuidado com essas formas de apresentação, porque elas podem confundir com outras doenças, como mastite, né? Como outros tipos de eczema do mamilo, e isso pode atrasar o diagnóstico. Então, ficar esperto. Como que é a doença de Paget do mamilo? Acho isso curiosíssimo. É a chegada de um carcinoma in situ até a região do mamilo, tá? Então, lá pra dentro da mama, tem um carcinoma in situ, as células vão crescendo ao longo da membrana basal, em direção ao mamilo, e chegando até o mamilo, elas se embrenham aqui, ó, na epiderme do mamilo, tá? Isso gera uma reação aqui na região, com produção de queratina, provocando aquela crosta, tá? E uma reação inflamatória aqui por baixo, e aí por isso gera aquele aspecto mais hiperemiado. Beleza? Então, é uma lesão in situ, mas, obviamente, aqui pra baixo, pode ser que ela já tenha se tornado invasora, né? Frequentemente já tem algum componente invasor, mas é o componente in situ que gera a doença de Paget do mamilo. Aqui mostrando uma biópsia do mamilo, com a presença de células malignas, entre células da epiderme, tá? Gerando um processo inflamatório aqui na derme, e a queratinização excessiva do mamilo. Legal? Doença de Paget do mamilo. E aqui o carcinoma inflamatório, tá? Que tá associada com qualquer tipo histológico, mas é uma lesão invasora, obrigatoriamente, tá? É uma lesão invasora. Por quê? Porque gera-se uma embolização maciça de vasos linfáticos da pele. Então, pra embolizar vaso linfático, tem que ser lesão invasora, tá? Essa embolização entope os vasos linfáticos, e isso gera um edema na mama. Esse edema confunde com um aspecto inflamatório, tá? Mas não é propriamente uma inflamação. É um edema na pele da mama por conta dessa embolização neoplásica dos linfáticos, dificultando a drenagem linfática. A pele geralmente fica com esses pequenos furinhos, assim, que são onde tem os folículos pilosos, né? Devido ao edema, eles ficam mais apertados, e lembra um pouco como se fosse uma casca de laranja, tá? Então, no carcinoma inflamatório, a gente fala que a pele fica com um aspecto em casca de laranja. Se você quiser falar em francês, você pode falar podorange. Essa forma de manifestação mostra, obviamente, um prognóstico ruim, tá? Porque se eu tenho muitos vasos linfáticos embolizados, a chance de ter metástase nos linfonodos é muito alta. E aí, se a gente já está pegando o câncer com metástase, o prognóstico vai ficando pior, obviamente. Então, aqui a pele, né? A epiderme, e aqui vasos linfáticos na derme, obstruídos por células malignas, aqui dentro, que são os êmbolos, tá? Do carcinoma inflamatório. Viram? Então, perceba, a anatomia patológica, ela tem que te responder várias questões, tá? Além dela dizer se a sua paciente está com câncer de mama, que é a resposta aqui, sim, ela tem que te dizer se esse câncer de mama é hereditário ou esporádico, qual é a histogênese, ou seja, ductal ou lobular, se ele é insito ou invasor, né? Se tem algum tipo histológico especial, tá? O grau histológico, o estadiamento e a imunistoquímica. Então, lembrar que câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Então, se você escutou que a sua vizinha está com câncer de mama, né? Que tem uma amiga, um parente de uma amiga sua com câncer de mama, você tem que saber, assim, que câncer de mama que é esse, entendeu? É carcinoma? É invasor ou é insito? Entendeu? É ductal ou é lobular? Tá? Qual é o estadiamento? Já tem metástase? Não tem metástase? Tá? Como que estão os marcadores da imunistoquímica? Tem receptor de estrógeno e progesterona? Né? Como é que está o R2? Tudo isso vai determinar o prognóstico da sua paciente, né? E vai determinar também qual o tipo de tratamento que você vai fazer. Tá legal? Era isso, turma. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Nessa patologia mamária. Tá? Uma aula pesadíssima. Respirem fundo. Estudem. Façam resumos. Tá? Pra vocês melhorarem aí o nível de informação. Leiam o livro. Pra vocês verem informações de coisas que eu não falei. Pra complementar. E pra ver como que o livro traz a informação pra vocês. Também. Ok? Se tiver qualquer dúvida, também tô aqui. Mas vou parar a gravação. De nada, gente. Achei a aula cansativa. Peço desculpas. Mas patologia mamária é sempre pesado, eu acho. Sabe? Então tá bom. Até semana que vem. A gente se encontra pessoalmente na semana que vem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto